Tá acabando o Campeonato Brasileiro, hein, rapaziada? Se a gente não ficar esperto, daqui a pouco a gente vai olhar, não vai ter mais rodada. É Bragantino, Palmeiras, aí tem os dois Goiás, né? Atleti-Goniense e Goiás. Inter e Botafogo. Tá acabando, velho. Tá acabando. Vai fazer falta. A gente reclama que tem muito jogo, a gente reclama que... É... Pô, quarta, domingo, terça, segunda, enfim. Mas o Campeonato Brasileiro, ele é muito legal. E o Atlético, ele vai pegar uma das decepções desse Campeonato Brasileiro, né? Bragantino é um time que se esperava, pelo menos, um pequeno crescimento da temporada passada. Foi bem no Brasileirão, se classificou pra Libertadores, chegou na final da Sul-Americana. Era um time muito competitivo e essa temporada não conseguiu repetir essa competitividade, né? Não significa que vai ser um jogo fácil. Zero vai ser um jogo fácil. Ainda vejo muita qualidade no time do Bragantino, velho. Eu ainda enxergo muita, muita qualidade no time do Bragantino. O time não engrenou na temporada, enfim. Existem mil fatores. Mas que a qualidade, ela tá ali, pra mim, isso é óbvio, nítido, cristalino. Então, vamos falar como o Atlético deve jogar. Deve ser a última apresentação do Atlético antes de ir pra final da Libertadores, antes de ir pra Guayaquil com o time mais ou menos titular, né? Essa escalação que ele trouxe foi a Monique Vilela, sempre deixando os créditos. Tem, inclusive, um canal no YouTube, ajuda lá a Monique crescer mais. É uma grande turista, tá? Com o Atlético, onde o Atlético tá. E vamos falar, mais ou menos, de alguns comportamentos que a gente ainda pode observar pensando na final da Libertadores e tudo mais. Vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, tá bom? Vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, que é muito importante pro nosso engajamento, ajuda muito aqui o nosso trabalho. E, obviamente, vou mandar um bom abraço pra KTO, Evolução Pisos e United Gym. Marcas amigas, marcas parceiras, marcas que estão comigo. Lembrando que o Bragantino, ele tá com alguns desfalques importantes, tá? O Bragantino não tem o Lucas Evangelista, Bragantino não tem o Léo Ortiz, Bragantino não tem o Alejandro, tem o Johan voltando de lesão, enfim. É um Bragantino que vai tá meio mexido ali, a gente não vai pegar esse Bragantino completo ou com força máxima. Mas vamos dar uma olhada aqui no time, que o Atlético vem a campo. Bento não tem muito segredo, Bento goleiro. O Bragantino, em questão de característica, ele é um time que tem até algumas semelhanças com o Flamengo, né? É um time que fica com a bola, é um time que ataca bastante, é um time que ataca muito pelo centro. Tem ali em Eric Ramirez e em Orra, um expoente muito forte de condução de ataque. Então, acaba sendo um time que consegue construir bastante de uma maneira semelhante. Então, acho que é até um bom teste. Mas, no gol não tem muito segredo em relação ao Bento. Aí você vai pros lados, né? Acredito que é a opção óbvia, Kelvin e Abner. Em algum momento, o Orihuela chegou até a ameaçar a titularidade do Kelvin, mas acho que a escolha óbvia é isso aí mesmo. A gente viu o Flamengo sofrendo muito pra controlar cruzamentos nas finais contra o Corinthians. Então, já acho que pode ser um ensaio. A gente vê a Abner e o Kelvin avançando um pouco mais. A gente vê a Abner e o Kelvin chegando um pouquinho mais à frente pra meter essa bola na área, buscar o segundo pau, buscar que o Pablo divida essa bola. Já que a zaga do Braga deve ser uma zaga reserva com o Lomonaco e com o Natan. Enquanto o Léo Ortiz e o Léo Realpe não estão de disposição. Então, o Pablo pode se dar bem ali. Então, tanto pro lado direito com o Kelvin quanto com o Abner, eu acho que pode ser importante. A gente não tem o Fernandinho na volância, né? Fernandinho desfalque importante, mas também é bom o Fernandinho descansar. Um dos nossos jogadores mais experientes. A gente vai precisar contar muito com o Fernandinho nessa decisão de Libertadores. A gente vai precisar contar muito com esse cara que dá ritmo, que vai fazer a bola ficar um pouco no pé do Atlético, sabe? Você tem uma dúvida em relação à cabeça diária, Eric ou Hugo Moura, sabe? Eu acho interessante o retorno do Hugo Moura ao time titular, porque eu acho que ele pode abrir algumas possibilidades. A gente vai conversar sobre isso. Ainda acho que o Eric tem que ser titular na final da Libertadores, mas acho que a entrada do Hugo Moura muda algumas perspectivas. Você tem a manutenção do ataque com dois pontas esquerdos, né? Acho que deu até certo no Atletiba. Acho que o desempenho do sistema ofensivo do Atlético melhorou. Terence, o Pablo completa o time. Muita gente vai perguntar, Thiago, mas o Vitor Roque? Cara, o Vitor Roque é um jogador que, assim, cada vez mais fica claro que ele não deve começar a final da Libertadores, sabe? Cada vez mais fica claro que o Vitor Roque é um jogador que não vai... A gente não vai ver ele começando o jogo contra o Flamengo. Acho que é melhor a gente já se preparando. O ataque na final da Libertadores deve ser Pablo e Vitinho, pessoal do Globo Esporte. Deu algo parecido, a informação que eu tenho também. Então, assim, vamos lá falar agora de algumas movimentações. Atlético defendendo. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Aquele 4-4-2. Duas linhas de 4. Os laterais adversários. Não sei se vai ser Ramon e Aderlan, enfim. Os laterais adversários sendo marcados pelos nossos extremos. Os pontas adversários sendo marcados pelos nossos laterais. A Zaga é uma Zaga que vai ter o desafio de impedir esse jogo de velocidade do Bragantino e tudo mais. Mas é uma Zaga que também vai estar bem protegida pelos dois volantes. Acho que o Alex, independente de quem está do lado dele, traz um pouquinho mais de competitividade, traz um pouquinho mais de posição física ao meio campo. Coelho de Vitinho são jogadores que tem, assim, o Vitinho tem até números piores. Mas o Coelho de é nosso ponta com melhores números defensivos. Muita gente acha que o Canob, mas não é. Você vai ter o Terence, acho que até mais à frente que o Pabllo. O Pabllo, em alguns momentos, compensando pelo lado, compensando pelo outro. Mais ou menos na zona que tiver a bola. E o Terence é uma peça que vai ficar mais avançada. O Terence é uma peça que vai ficar mais perto do gol. Sabe? Então, acredito que o Atlético vai se defender assim. Bragantino é o time que costuma ficar muito com a bola. Pelo menos na temporada passada se sentia muito confortável quando tinha a bola. Então, também vai ser uma missão para fechar mais espaços. Agora vamos falar atacando. Atacando, aí talvez a gente veja algumas mudanças. Como é que foi o comportamento dos pontas contra o Curitiba, né? Uma mudança de posição muito constante. Só que eu acho que teve um comportamento diferente. A gente sempre via um ponta vindo um pouquinho para dentro para aproveitar esse espaço entre volante e lateral. Entre zagueiro e lateral. Não foi o que aconteceu. A gente viu os dois pontas sendo os caras responsáveis pela amplitude, sabe? A gente não vai ter o Fernandinho na construção. Então, acho que o Terence ganha mais responsabilidade. O Alex mais para esse lado esquerdo, para ser esse cara da infiltração. Ser esse cara que quebra esquema. Aí a gente pode ter um cenário um pouco diferente. Eu acho que com o Gumura facilita a gente ter uma saída de três. Com os dois laterais sendo esses caras de apoio no campo ofensivo. O Kelvin foi um lateral bem mais construtor do que aquele cara de ultrapassagem contra o coxa. Ou você pode ter esse volante mais para dentro. E você pode ter os dois laterais construindo, sabe? Eu gostei bastante do jogo dos laterais contra o coxa. Onde eles foram esses caras de dar mais qualidade para a saída de bola. Onde eles foram esses caras de realmente entregar uma transição mais qualificada. Eu acho que com o Gumura você ganha um pouquinho de combatividade no meio campo. Deixa eu ser o meu campo mais pesado com o Gumura e o Alex Santana também. Mas eu acho que você perde construção. Acho que você perde poder de infiltração. Os dois pontos eu gostei bastante. Eu gostei mais dessa formação, tá? Porque como inverteu muito ao longo do jogo. Em alguns momentos a gente viu o Vitinho pela direita e o Cuid pela esquerda. Eu confesso que eu gostei e senti os dois mais à vontade. Com o Vitinho pela esquerda e o Cuid pela direita. Espero um jogo de bastante movimentação do Pabllo. O Pabllo sabe que ele é esse cara para abrir espaço. O Pabllo sabe que é esse cara para encontrar situações ali através de tirar a zaga adversária da zona de conforto. Porque para a zaga adversária fica muito fácil quando tem que controlar uma situação com atacante basicamente estático. Sabe? Com atacante basicamente estático. O Pabllo é uma peça que eu acredito que... Assim, como eu falo, ele é mais inteligente do que bom jogador. Então acho que às vezes a inteligência dele, até para fazer em alguns momentos uma dupla com o Terence, colabora bastante. Quero ver a zaga construindo bem. A zaga foi um ponto interessante na Tretiba. A gente viu vários lançamentos, várias inversões vindo dos zagueiros. Eu acho que isso criou várias situações, sabe? Aquela bola do Thiago Heleno para o Cuid invadir área e o Gabriel pegar foi muito boa. Você tem o Alex, que é um cara que te dá a batida de média e longa distância, né? Eu acho que essa pode ser uma arma bem interessante para a final da Libertadores. O Alex, ele é o sniper atleticano, sabe? É um cara que tem muita, muita, muita qualidade para bater essa finalização no gol. E cara, no final das contas, eu acho que... No final das contas, eu acho que é isso, sabe? Acho que o Atlético, ele vai para somar três pontos, possibilidade de abrir uma boa pontuação do Galo, possibilidade de ir para a final da Libertadores mais confortável e ganhar moral, né? Ganhar moral. Acho que, assim, minha expectativa é de um jogo difícil. O Braga é um time que empata muito o jogo. Então, assim, jogar lá na Bia Bichedi é um jogo mais chato do que difícil. Mas estou confiante, estou confiante. O time é bom, velho. O time é bem bom. O time é bom.